Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Guarizada acabou de ser lançado, a atualização da versão 10.31 no jogo, então vou ler aqui para vocês todas as novidades nas notas do patch. Battle Royale, quais são as novidades? Central de grupo, conecte-se amigos em qualquer lugar. Veja quem está online com vídeos para formar grupo e jogar juntos, ou só para bater papo. Para o mergulho mais profundo sobre a central de grupo, leia nossas perguntas frequentes aqui. Então uma novidade bem bacana para quem gosta de jogar com bastante gente. Armas e itens, correção de erro, resolvemos um problema no qual as picaretas variam a estelar e esse de si não causavam o dano pretendido. Com o problema resolvido, reabilitamos essas picaretas, então como eu havia falado na semana passada, elas estavam causando tipo 50 de dano, tá ligado? Agora elas voltaram no jogo já corrigidas. Jogabilidade, círculos da tempestade não se fecharam mais nos seguintes locais do mapa, na arena e nos modos base, Lama Sal das Palmeiras, Bosque Gorduroso, Cidade Torta e Via do Varejo. Como eu falei ontem, agora não fecham mais nas áreas de fenda, uma parada que eu achei muito bom mesmo. E algumas correções de erro. Resolvemos um problema no qual tirolesas podiam dar efeitos não intencionais aos jogadores. Com o problema resolvido, as tirolesas foram reabilitadas, né? Finalmente, elas estavam fora do jogo há um bom tempo já. Quando o jogador é eliminado, o dano contabilizado pelo limite do surto da tempestade não será mais removido do total de seus companheiros sobreviventes. Acessibilidade. Código do apoio ao criador agora podem ser usados em ofertas com dinheiro real no jogo. Disponibilizaremos mais informações sobre isso em uma publicação ainda dessa semana. Para todos os pacotes que contenham V-Bucks, a receita será aplicada proporcionalmente ao código de criador de inserido quando os V-Bucks desse pacote forem usados. Então é uma parada muito boa para quem tem o código de apoiador. Dispositivo móvel, a novidade é a central de grupo que eu acabei de falar e também multitarefas. Olhem só. Esse novo recurso permite que você use dois aplicativos ao mesmo tempo em iPads compatíveis. Modelos de iPads compatíveis incluem iPad Pro, iPad 5ª geração ou mais recente, iPad Air 2 ou mais recente e iPad Mini 4 ou mais recente. Ao habilitar a opção multitarefas, iPads poderão girar a orientação da tela para entrar no modo retrato. Se você não quiser jogar no modo retrato, habilite bloquear a rotação no seu iPad. E no modo criativo, não teve nenhuma novidade e no Sabe o Mundo, essas aqui foram as principais novidades. O Estrela Oculta pega a estrada parte 2. Nessa semana, ajude o Estrela Oculta com a parte 2 de sua jornada até a estação de rádio. E também o Destruidor de Decibéis. Quique com tudo com o Destruidor de Decibéis. Construa túneis, carregue seu Destruidor de Decibéis e prepare-se para a ação. Então essas foram todas as novidades na atualização de hoje no Fortnite. Vocês devem estar pensando que não tem muita coisa interessante. Mas olhem só. Hoje foi encontrado dentro dos arquivos um evento do Batman que vai chegar no jogo Super em breve. Exatamente. Já foram encontrados desafios do evento com recompensas gratuitas. E além disso, pelo que parece, vai ser adicionado no mapa Gotham City. Isso mesmo. E pelo que alguns leakers estão falando, essa cidade vai substituir a cidade de Torte. Mas é claro, por enquanto nada é confirmado. Só apenas vazamento. E eu vou comentar mais sobre isso ainda no vídeo de hoje aqui no canal. Beleza? Com certeza vai ser um evento muito bacana. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo a sua opinião sobre as novidades de hoje. O que você espera também do evento do Batman que já foi vazado. E também mande esse vídeo para o amigo seu, né? Que adora o Batman. Para ele ficar sabendo do evento que será lançado no jogo Super em breve. Então é isso galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E eu fui. E aí E aí E aí Obrigado.